Eu tô no motel, pô. Tô no motel. Posso falar agora não? Agora eu te chamo aí. Eu tô no motel, tô animando. Eu não vou que não vou. Você não me escapa, hein? Pode tomar um banho caprichado. Que hoje tem tananã. Hoje tem tananã. Rapaz, é que nem diz aquele ditado. Água dura, quanto baula e quanto mexe até que é nóis. Que maluco, boy. Vai chupar um prego? Eu, hein? Antigamente o cara chegava na academia e falava assim, maluco sua porra hoje. Hoje em dia o cara chega da academia e bota assim, ai, o de hoje tá pago. A alimentação era cuscuz, cunhame, zolvo de galinha. Hoje é massa magra, dois casinhos de proteína e um leite desnatado. E a proteína é um filezinho de peito de frango. O cara veio a mulher sair da academia e olhava pra ela assim, eita bichona boa da pesta. Hoje a maioria vem amanhã na academia e fala, ai, eu aceio ela com um pouquinho de gordura na silhueta. É difícil. Olha só que velho desgraçado. Tô aqui puxando meu peito. Esse velho miserável. Sai daqui, cabra da pesta. Fui pra festa, otário. Fui pegar uma negra. Aquele satanás. Negra bonita da besta fera. Fui pegar uma negra, pá, cheguei e fui dar ideia dela, né? Ela fez, eu só fico com você, se você arrumar uma cigarra pra mim. Fui mais de uma besta fera mesmo. Aí fui, arrumei uma cigarra pra negra. Puxa, voltei. Ainda começou a ficar. Meu amigo, rodou pra ser a mão. Olha lá pra dar vida do cara. Fala, fala, mano, tá onde, mano? Tá onde? Tô eu e cinco puta aqui, mano. Que puta, caralho? Eu não sou puta. Não, mano, é só quatro. Uma é de boa. Bora, com onde tu tá? Vem que bora pra cá, porra. Tu não tem jeito de macumba aqui, oxe. É bom demais, porra. Carne, churrasco, cachaça. Ué, ué. Tá aqui, bora do canto aqui, viz. Aí o cabra tava bebendo com um amigo no bar, aí começou a se lamentar. Ô, meu amigo, ontem eu arrumei uma mulher da vida, sabe? Mikei com ela num aplicativo e quando eu cheguei lá, né, com a minha mulher, macho? Aí o bebê que tava lá perto falou assim. Rapaz, aí é foda, viu? A mulher sai pra trabalhar e o cabra na... E o macho na putaria. Ontem eu cheguei na casa de um amigo meu pra cobrar ele. O menino dele saiu e disse, diga. Eu disse, olha, eu queria falar com o seu pai. Ele disse, o pai acabou de sair pro enterro. Eu perguntei, ele vai demorar? O menino foi e disse, eu acho que vai, que ele ia dentro do caixão. Vai dentro. Ai, que delícia. Qual foi o mês que você nasceu? Presta atenção. Em janeiro, nasce os belos. Fevereiro, os tímidos. Em março, nasce os amorosos. Abril, os teimosos. Em maio, os queridinhos. Em junho, nasce os perrácia. Em julho, os inocentes. Em agosto, os fiéis. Em setembro, os inteligentes. Em outubro, os ansiosos. Em novembro, nasce os malucos. Em dezembro, nasce os pensativos. E aí, você nasceu em que mês? Escreva aqui nos comentários abaixo. E você que assistiu o vídeo até agora, deixa o nome de sua cidade aí nos comentários que eu vou estar fazendo uma piada usando o nome dela, viu? Ajuda o pai. Comente que dá trabalho, viu? 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 Obrigado.